Gente, desculpa o sumiço, é porque como a gente divide tudo, eu vou dividir isso com vocês. Ontem estava tudo tão bem como vocês puderam ver nos meus stories. Fiz aquela brincadeira com a camisa da Priscila com a Ivete, cantei Sandy, cantei Ivete, tomamos um vinho. E aí eu fiquei um tempo sem postar logo depois daquilo, porque justamente assim que eu fiz os stories, eu tive duas perdas muito grandes, muito importantes pra mim. E eu acho que também é um pouco o de vocês. Então tá sofrido, tá doído, mas eu me sinto mais aliviada e mais leve de compartilhar com vocês a minha dor. Que eu acho que é um pouco a dor de muita gente também. Eu só peço pra gente orar junto, pra que essas perdas estejam num mundo melhor, tenham luz na passagem, estejam em boas mãos. E a certeza de que a gente vai se encontrar um dia. Sério, sério. É muita sede por clique, né cara? Acima de qualquer coisa, a qualquer custo. Eu fico chocada, é impressionante. Acabei de falar sobre isso na Copa e acabou de acontecer. Quem viu os stories ontem da Ivete Sangalo... Quem viu meus stories ontem sobre a camisa da Priscila da Ivete Sangalo sabe qual foi o clima da postagem. Até a Ivete Sangalo sabe. Mas tem gente que realmente quer clique a qualquer custo. Mal dá o negócio, posta com maldade. Posta com maldade pra pessoa bater o olho, achar que alguma coisa, nossa, megalomaníaca e clicar e ainda escreve errado. É muita ignorância. Mas também como eu não gosto de ser chata, afinal de contas sou gentil, e ficar batendo na mesma tecla o tempo todo, porém às vezes é preciso, eu vou dar uma esperança, uma solução, uma luz no fim do túnel e mostrar que é possível. Dar a mesma matéria, atrair os mesmos cliques, porém de forma correta. O que significa saudade. O Rencon. Eu ia fazer a mesma coisa? Mas achei muito viciadinha da estrela. Nada como voltar ao trabalho, né, realmente. Bom, gente, maravilha. Saudade. Gente, a gente tá morrendo de saudade de vocês. Ai, que coisa. Eu tô aqui me amando, eu tô me amando. Olha só que... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta Estamos de volta, Brasil! Quer dizer, eu tô de volta, ela já tava, eu esqueci que eu já tava fazendo o programa, eu que voltei só. Mas ela nem tava com saudades. Chega a atuar, não quero falar nada. Estamos chegando, depois tem GP da Alemanha e depois tem nós. E externo? É, externo mesmo. Sinta uma britadeira. E avião, helicóptero. Ai, que tranquilidade. Tá ótimo. Olá, amor, de boa tarde. Saudade de fazer stories com vocês. Só pra dizer que depois de 50 dias de Rússia, eu tô chegando pra depelar. Fala, galerinha. Voltando à rotina, agora entrando nesse momento na Rádio Globo, nesse ambiente maravilhoso, fechado, com Wi-Fi, segurança na porta e ar-condicionado. O que mais eu posso querer? Comida. Papo de almoço hoje vai ser sobre a volta à rotina. Ficou estranho, né? Mas é isso, né? É, com volta pra rotina, é isso. Não tem muito o que falar, explicar. É isso, a ressaca, a volta à retina. Retina não, né? Que no caso a retina é retina de retina. Mas é rotina que eu tô falando. Como fica a ressaca, sabe? Depois das férias, depois da copa. Depois da copa a ressaca já é ruim. Depois da copa sem o X, imagina a ressaca que é uma merda. Bom dia. A gente quer só dar um... Bom dia pra quem? A gente quer dar um alerta. Se essa pessoa aparecer na sua casa às nove e meia da manhã... Não deixa entrar. Não abre a porta. Grava bem a sua cara. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Já, já vai começar o esporte espetacular. Tudo pronto. Deu certo. Precisamos de uma dose de maturidade aqui nesse estúdio. Porque realmente está em falta. Não acha? Você concorda? 10. Depois da fórmula... Vai, Felipe. Se redime. Gente, hoje, depois da fórmula 1, aproximadamente 10 e meia. Entre 10 e meia e 11 não passa, porque a fórmula 1 não pode ter mais... Olha, entre 10 e meia e 11 e 45, com certeza. Não rolou o sinal, porque não deu. Tava muita loucura no estúdio. Mas agora vai rolar. Prometo. Fiquem aí. Vou coçar até por mais tempo. Na verdade, eu só vou conseguir fazer na abertura do segundo bloco, que é quando a gente volta, tá? Mas próximas cabeças já estão gravadas, então eu não consigo coçar a cabeça. Mas fiquem tranquilos. Vão rolar. E aí, gente, desafiando você.